Vamos fazer a oração universal. Lembrando que os vereadores devem fazer o registro de presença pelo sistema eletrônico. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana, havendo o quórum regimental, declaro aberta a quarta reunião extraordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana do ano de 2018. Solicita ao senhor secretário que faça a leitura da ata da vigésima, trigésima reunião, da vigésima, trigésima reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana do ano de 2018. Ata da vigésima terceira reunião ordinária do ano de 2018 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Às dezenove horas do dia 17 do mês de julho do ano de 2018, tendo como local a sala de sessões José Batista de Freitas, realizou-se a vigésima terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana. Sob a presidência do vereador Osmar Fernandes dos Santos. Após saudar os presentes, o senhor presidente solicitou ao Zé Dias que fizesse o registro de presença pelo sistema eletrônico. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou aberta a reunião, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana. Mediante ofício, o vereador William Carlos Ferreira Barcelos justificou sua ausência na pauta da reunião. Ata da terceira reunião extraordinária de 2018. Matérias do Legislativo Municipal Projeto de Resolução 013-2018 De Autoria do Vereador Valdir Rodrigues Pereira Indicação 174-2018 De Autoria do Vereador Idarino Rodrigues da Silva Indicação 182-2018 De Autoria do Vereador Vantuí Ribeiro Martins Indicação 183-2018 De Autoria do Vereador Gilmar da Silva Martins Indicação 184-2018 De Autoria do Vereador Jadir Antônio de Oliveira Indicação 185-2018 De Autoria do Vereador Valdir Rodrigues de Souza Indicação 186-2018 De Autoria do Vereador Adair Lopes de Souza Indicação 188-2018 De Autoria dos Vereadores Terezinha Célia do Carmo e Valdir Rodrigues de Souza Matérias para votação Projeto de Resolução 008-2018 De Autoria do Vereador Adair Lopes de Souza Projeto de Lei 017-2018 De Autoria do Executivo Municipal Emenda 01 ao Projeto de Lei 068-2018 Projeto de Lei 068-2018 De Autoria do Executivo Municipal Projeto de Lei 072-2018 De Autoria da Mesa Diretora Projeto de Lei Complementar 075-2018 De Autoria da Mesa Diretora Feita a leitura da Ata da Terceira Reunião Extraordinária Esta foi aprovada e assinada pelos vereadores Conforme o inciso I do Artigo 77 do Regimento Interno Foi aberta a palavra aos vereadores Ato Contínuo Foi feita a leitura das matérias do Legislativo Municipal O Vereador Adair Lopes de Souza Solicitou que na indicação 186-2018 De sua Autoria constassem em seu objeto Apenas a construção de uma praça no bairro Novo Horizonte Nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 142 do Regimento Interno Foram aprovadas mediante votação simbólica As indicações 174, 182, 183, 184, 185, 186 e 188 barra 2018 Realizadas as leituras dos respectivos debates e votações Constaram aprovadas as matérias Projeto de Lei 017-2018 Com 11 votos favoráveis Emenda 01 ao Projeto de Lei 068-2018 Com 11 votos favoráveis Projeto de Lei 068-2018 Com 11 votos favoráveis Projeto de Lei 072-2018 Com 8 votos favoráveis E 3 votos contrários Projeto de Lei Complementar 075-2018 Em primeiro turno e segundo turno Com 11 votos favoráveis Em atendimento à solicitação do Vereador Adair Lopes de Souza O Projeto de Resolução 008-2018 Teve a sua votação adiada Não havendo outro assunto a ser tratado O Senhor Presidente declarou encerrada esta reunião A ata está diante do plenário Se não há nenhuma retificação Por favor permaneça como estão Declarou aprovada a ata Da 23ª Reunião Ordinária Do ano de 2018 A qual será assinada pelos vereadores Esta reunião foi convocada para analisar O recebimento de denúncia Postular Abertura de Processo Político Administrativo De Quebra de Decor Parlamentar Do Vereador William Carlos Ferreiras Bacelos Nos termos do inciso 2º Do artigo 5º Do Decreto de Lei 2001-17-02-1967 Que dispõe sobre a responsabilidade Dos prefeitos e vereadores E das outras providências Nesta sessão será realizada A leitura da denúncia E a votação sobre o seu recebimento Solicito ao Senhor Secretário Que proceda a leitura da denúncia E postular A abertura de processo político Administrativo De Quebra de Decor Parlamentar Do Vereador William Carlos Ferreira Bacelo Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente da Câmara Municipal De Nova Serrana, Minas Gerais Roberto da Cruz Góes Roger Caetano Dias de Souza Orlando Nunes Lopes Erenice Alves de Souza Poliana Gomes Andrade Márcio Antônio Ferreira Átila Quintão Zé Firmino Desde Aparecida Moreira Paulo Giovanni da Costa Denuncia e postular A abertura de processo Político-administrativo Em desfavor Do excelentíssimo vereador William Carlos Ferreira Barcelos Eleito para o mandato De 1º de 1º de 2017 A 31 de 12 de 2020 Pela suposta prática De ato Incompatível Com o decoro parlamentar Em razão Dos fatos E fundamentos jurídicos Que passa a expor Inciso 1º dos fatos No dia 18 de 7 de 2018 O denunciado vereador William Carlos Ferreira Barcelos Publicou mensagem Em sua rede social No Facebook Com o título Vereadores picaretas Votam auxílio alimentar Na qual afirma Tem vereador Que se acha macho Para dizer isso e aquilo Primeiro Tem que virar homem Bando de picaretas Votaram o auxílio alimentar Para quem não precisa Quer ser macho Pede minha cassação Tenho profissão Não preciso de vereança Seja homem E fique do lado do povo Professor William Barcelos A voz das gerais Trata-se De ato praticado Fora do plenário da câmara Com conduta desonrosa Em relação aos demais parlamentares Bem como a própria instituição Câmara Municipal de Nova Serrana Deve-se ressaltar Que o denunciado Sequer compareceu A sessão ordinária Do dia 17 de setembro de 2018 Na qual o projeto de lei Do auxílio alimentação Foi votado Ao designar por picaretas Os vereadores desta casa O denunciado Chamou a todos De pessoas desonestas Aproveitadoras O que não condiz Com a verdade A ofensa lançada Pelo denunciado Denecriu a imagem E a dignidade Desta câmara municipal Atingindo não só os vereadores Mas também Os servidores do legislativo Registra-se ainda A matéria vinculada No jornal O Popular Nesta quinta-feira Dia 19 de julho De 2018 Ano 3º Número 1500 Instituída William Barcelos Dispara Em redes sociais E chamada Vereadores de Bando de picaretas De grande repercussão Artigo 170 O vereador deve Apresentar-se A câmara Durante a sessão Legislativa Ordinária Ou Extraordinária Para participar Das reuniões Do plenário E das reuniões De comissão De que sejam Membro Sendo-lhe Asegurado O direito Nos termos Deste regimento Oferecer Proposições Em geral Discutir E deliberar Sobre qualquer Matéria Em apreciação Na casa Integrar O plenário E demais Colegiados E neles Votar E ser votado Ora O direito De discutir As matérias Em apreciação Nesta casa Não dá Ao denunciado O direito De ofender Os demais Vereadores Além disso O denunciado Procedeu De modo Incompatível Com a dignidade Da câmara Municipal De Nova Serrana Minas Gerais Além De faltar Com o decoro Na sua Conduta Pública O fato Em tese Pode Encarretar A perda A perda Do mandato De vereador Nos termos Do artigo 66 Inciso Terceiro E parágrafo Primeiro Da lei Orgânica Do município De Nova Serrana Minas Gerais Artigo 66 Perderá Mandato O vereador Inciso Terceiro Que proceder De modo Incompatível Com a dignidade Da câmara Ou faltar Com o decoro Na sua Conduta Pública Parágrafo Primeiro É incompatível Com o decoro Parlamentar Além dos casos Definidos No regimento Interno O abuso De Prerrogativa Asegurada Ao vereador Ou percepção De vantagem Indevida O regimento Interno Da câmara Municipal De Nova Serrana Minas Gerais Prevê Em seu artigo 174 Inciso Primeiro Artigo 174 É incompatível Com o decoro Parlamentar Para os fins Do parágrafo Primeiro Do artigo 66 Da lei Orgânica Inciso Primeiro O abuso De prerrogativa Asegurada Ao vereador Por seu turno O decreto De lei 201 Barra 67 Dispõe Que Artigo 7º A câmara Poderá Caçar o mandato De vereador Quando Inciso 3º Proceder De modo Incompatível Com a dignidade Da câmara Ou faltar Com o decoro Na sua conduta Pública Parágrafo Primeiro O processo De caçação De mandato De vereador É No que couber O estabelecido No artigo 5º Desse decreto De lei Inciso 3º Nos requerimentos Ante o exposto Requeremos A vossa excelência O processamento Dessa denúncia Com a determinação De abertura De processo Político Administrativo Nos termos Do artigo 7º Inciso 3º E parágrafo 1º Do decreto De lei 201 Barra 67 Na forma Legal Para que Ao final Seja aplicada A penalidade De perda Do mandato Do denunciado Vereador William William Carlos Ferreira Barcelos Ou Ou outra Penalidade Que esta casa Entender cabível Conforme As denúncias Pertinentes Nestes termos Pede deferimento Nova Serrana Minas Gerais 19 de julho De 2018 Roberto Da Cruz Góes Roger Caetano Dias de Souza Orlando Nunes Lopes Erenice Alves de Souza Poliana Gomes Andrade Márcio Antônio Ferreira Átila Quintão Zeferino Paulo Giovanni Da Costa Deise Aparecida Moreira Conforme Dispõe O inciso Primeiro Do artigo 77 Do regimento Interno Está aberta A palavra Aos vereadores Presidente Com a palavra O vereador Gilmar Da farmácia Eu acho Que o seguinte Nós estamos Aqui Numa Delegação De Concluir As condutas Do senhor William Eu Se ele falou Bando de picaretas A carapuça Não serviu Para mim Eu sou um homem Graças a Deus Trabalho Graças a Deus Me acho honrado E também Eu acho Que não condiz Quando a gente Está voltando Um projeto De lei Na qual Essa casa Que é soberana É a instrução De cada vereador E o pensamento De cada vereador Cada cabeça Sua sentença Porque o projeto De lei De lei Administração pública Meio ambiente Política urbana Na qual Ele faz parte E foi aprovado Está aqui Tem um parecer Sobre o projeto Aqui Câmara Municipal De Nova Serrana Estado de Minas Gerais Aparecer sobre o projeto De lei 072 072 072 2018 Como comissão Comissão de educação Saúde Saneamento E direitos humanos Comissão de administração Pública Meio ambiente Política urbana Essa Fez uma reunião Conjunta Nessas duas comissões Na qual O Ilha Faz parte Relatório Primeiro No termo Do artigo 58 Do regime Interno Dessa casa Legislativa Foi distribuído Pelo presente Da reunião Conjunta Da comissão A esse relator Vereador Juliano Marques Lacerda O projeto De lei 072 2018 Que institui O auxílio Alimentação Dos servidores Da Câmara Municipal De Nova Serrana E da outras Providências De autoria Da amenda Diretora Designado Para realizar A iludida Matéria No âmbito De competência Dessa comissão Permanente Conforme Dispõe O inciso 2 e 3 Do artigo 30 Do regime Interno O relator Passa a fundamentação 2 Fundamentação Estando em análise O referido Projeto de lei Tendo em vista Os aspectos Que competem A essas comissões Foi observado Que proposição De lei Apresenta Os requisitos Para sua aprovação Número 3 Conclusão Mediante O exposto O relator Opina Pela aprovação Do referido Projeto de lei Em estudo Nova Serrana 9 de julho 2018 Vereador Juliano Marques Lacerda Está aqui assinado Ele faz parte Da comissão Por que Ele não negou Lá na comissão Lá atrás Acho que se quiser Fazer Um intuito De cunho político Porque ele é Pré-candidato A vereador Candidato A pré-deputado Federal Federal Campanha Acho que deveria Se julgar Mais limpo Fazer Igual Tem outros Candidatos A pré-deputados Que estão Se julgando Limpo Tipo Nosso amigo Lázaro Camilo É um homorrado De respeito Em Nova Serrana Ele não tem Procedências De trabalhar Com Como se diz Com falsas Testemunhas Então Eu acho que a gente Tem de seguir por aí No caminho certo Para termos Bons legisladores Futuros Temos Ser mais honrados E essa casa Os vereadores Sim Que passaram Na comissão E também Entenderam Que o Que o projeto De lei Era bom Para a casa E sim Votaram Os que acharam Que não era Votaram não E os que acharam Que era sim Votaram sim E aqueles Que não teve coragem De vir para votar O que a gente fazia Não apresentou Não teve coragem De vir para votar E dar a sua opinião Aqui no plenário Muito obrigado E uma boa tarde A todos Com a palavra O vereador Chiquinho Nesse momento Eu transfiro a presidência Para a nossa vice-presidente Teresinha Célia do Carmo Boa tarde Presidente Boa tarde Vereadores São por presente A imprensa Servidor Pessoal que assiste Através da internet Eu já vou direto O assunto Porque o assunto Aqui é Na fala do Vereador Ele disse Se ele é muito macho Quer ser macho Pede a minha cassação Hora nenhuma Não pediu a cassação dele Não Ele está pedindo a cassação dele Eu gostaria muito Se ele fosse macho Ele estivesse aqui sentado Nessa cara dele Para me olhar Oi no oi na cara dele Para ele ser macho mesmo Para ele escutar O que eu vou falar Se a gente vai falar por fora Vai falar Que nós estamos falando escondido Quando você vai para as redes sociais Se falar Falar mal É muito fácil Ir lá Falar mal no facebook Sentado Em uma cadeira O vereador Ele não tem A cara de pau dele É tão grande Na semana retrasada Ele me falou No corredor Que não ia vir Na votação não Do auxílio Do servidor não Ele já estava Programando Ele já estava Fazendo casos Pensado Por que que não veio Veio dar a cara Que igual os outros Vereadores que votou contra Nós votamos a favor Mas o vereador Foi macho Estar aqui Para votar pelo menos contra Ele podia estar aqui Sentado nessa cadeira E ter votado Ao contra ou a favor Ou então Absteia de votar Aí sim Aí o cara é macho Aí ele é homem Agora A partir do momento Que eu vou para as redes sociais Falar mal Dos colegas vereador Do jeito que ele falou Ele é homem não Ele é macho não Se ele é macho Eu gostaria muito Que ele tivesse querido Me falar na cara dele Olhar oi no olho O homem tem que falar É homem Ele é cara No oi no oi É esse Esse é o papel de homem macho Falar a verdade Outra coisa que Que eu não consigo entender Mais uma vez Ele mostrou Com a falta de respeito Com a população De Nova Serrana Hoje a reunião Cadê ele aqui Na reunião passada Gostaria muito Presidente Da falta dele Se ele descontasse o dia dele Ele sabia sim Da reunião E hoje tem que ser descontado Dos vereadores Que faltou Porque os vereadores Estavam aqui Tomando café Na copa Viu nós chegando aqui E vazou Me parece que foi Para a prefeitura Gostaria muito Que procurasse Sabia onde esse vereador Está agora Para descontar os dias dele Tem que ser descontado Presidente Isso é um absurdo Uma coisa dessa O Se ele é macho mesmo Vem agora Vem cá Falar Se defender Então ele não é macho Não Como que a população De Nova Serrana Vai acreditar num cara Desse Para votar Para deputado federal Na hora que ele estiver Lá na Assembleia Que tiver um projeto Polêmico Você acha que ele vai lá Representar a nossa População de Nova Serrana Vai nunca Nunca vai lá Representar a nossa Porque ele tem medo Ele não é macho Para dar a cara Para votar Nem contra Nem a favor Igual muitos deputados Fazem Quando ele não é De votar um projeto Polêmico Lá na Assembleia Muitos deputados Não vai Se finge que está doente Finge que tem Um outro compromisso Mentira É falta de compromisso Falta de caráter Eu nunca faltei Numa reunião Dessa aqui Dessa casa Segundo mandato Com a perna quebrada Eu estive aqui Nessa casa De muleta Mas nunca faltei Pode olhar Pode puxar aí Olhar Eu nunca tive uma falta Mas o vereador Que falta Sabendo que ia ter Reunião Que faltou Falta de caráter Ele que não é homem Ele é um babaca Aí sim É um babaca Não vou usar Nem a palavra Que ele usou Que nós são não Porque eu acho Que é bacharia Ele sim Ele Essa palavra Que ele usou Ele sim Ele é essa pessoa Que ele usou Com essa palavra Aí sim Porque não tem Coragem de vir aqui Foi na rádio Hoje ainda falou Que ia pedir Os colegas O vereador Não está presente Aqui na reunião Que é isso gente Isso é brincar Com a população Faz uma campanha Sérgio Igual o Lazo Está fazendo Uma campanha Sérgio Igual o Lazo Que a Amir Está fazendo O Lazo Do Fresh Minas Vem Conversou com a gente Conversou com a gente Trocando ideia O cara É tão Tô Assim Ele não gosta De nós Vereadores Acho que não gosta De pobre Ele é candidato Pré-candidato Meu gabinete Enfrente O gabinete dele Até hoje Nem sequer me falou Se queria apoio ou não E nós temos Vários candidatos Deputados de fora Que vem de melhores anos Pedindo nosso apoio Porque ele acha Que nós temos A obrigação De votar nele Ele falou Que nós somos Analfabetos Várias vezes Que eu Valdir Da Fé Junino Que ele era Da comissão Nossa Não é Valdir A gente saiu Para fazer uma visita Do hospital Para investigar Alguma coisa assim E nós tirava foto Os três juntos Sabe o que ele fazia gente? Ele excluia Foto minha Do Valdir Colocava só a dele Como ele sozinho Estava representando A comissão de saúde Esse é o vereador Que nós quer? É esse que é o vereador Que foi na rádio E falou que ele é o cara? É esse que é o Esse que é o Deputado federal Que a população quer? Nós estamos cansados Com esses povos Com essa hipocrisia Esse Esse É Pessoal vão falar assim Que não é macho, né? O cara que é macho Ele tem o horário De chegar e falar Ô gente Ele tinha que estar aqui Para me falar Na cara dele Mas ainda vai escutar ainda Ainda tem a oportunidade De escutar Eu tinha o maior prazer De estar aqui Para mim Estar falando isso com ele Com certeza Ele ainda está ouvindo Ainda está assistindo Ainda está achando graça Rindo de nossas caras Rindo de vocês Que está aqui Presente Que ele é abusado Boa tarde Presidente Muito obrigado Continua aberta a palavra Aos vereadores Presidente Eu esqueci outra coisa Não posso esquecer não Se depender só do meu voto Ô presidente Eu votaria para caçar ele Ele tem que ser caçado Sim para respeitar Aprender a respeitar as pessoas Se depender só do meu voto Meu voto é sim Inclusive eu pedi Vereador aqui para votar Se quiser Para votar para caçar ele Tinha que caçar Que acabou com ele Diz que ele é muito macho Ele pediu caçar Se ele Tem muito vereador frouxo aqui Que não tem coragem de votar Presidente Com a palavra O vereador Adair Presidente Eu quero cumprimentar O público presente Cumprimentar aí Os funcionários da casa Internautas Rádio 104 Real Se estiver transmitindo Seguranças Eu vi agora falando aí Do Lázaro Camilo Que está presente Teve reunido com os vereadores E eu não estive Nessa reunião Pré-candidato a deputado federal E eu acho bonito Uma campanha limpa A pessoa falar das qualidades que tem Anda por Minas Gerais Leva o nome de Nova Serrana E vai mostrar para a população Projetos Enquanto o outro Que é denegria E mais da própria casa Que trabalha Que é o Legislativo Eu antes de eu entrar aqui Senhores Eu tinha o maior respeito E tenho O profundo respeito Pelo Legislativo Municipal Que é a casa do povo É escolhido pelo povo É democracia Me aponte um outro modelo aí Que resolve os problemas Da população É um modelo que não inclui A população Que não dá o direito A população de escolher Então se eles escolher Nós somos escolhidos pelo povo Nós merecemos respeito Porque ele está desrespeitando O povo que nos elegeu Ele quando ele fala lá Naquela questão Que ele não precisa de vereança Ele está desprezando os votos Que ele recebeu como vereador Se ele não precisa Por que ele não dê o dinheiro dele Para a instituição? Por que ele não devolve O dinheiro dele Para a Câmara Municipal Ou para o município? Isso é exemplo Agora falar é fácil Não é minha gente? Eu quero contar um episódio aqui Que eu conheci ele Nosso encontro foi Mais ou menos em 95 Quando eu vendia livros Nunca esqueci o nome William Carlos Ferreira Barcelos Vendi para ele, Lázaro Um dicionário Eu vendia coleções Eram sete pagamentos De 23 reais na época Você recebeu? Entendeu? Eu ia na rádio Ele trabalhava em Pitangui Eu ligava na rádio lá Para cobrar esse dicionário Não, eu tal dia, nada Ou, ia na casa Na Leonardo Azevedo Nunca pagava Aí eu fui Protestei o nome dele Ficou cinco anos Com o nome sujo E não pagou o dicionário Eu perdoei Eu perdoei Mas que situação, né? Ajudei nos estudos do rapaz Olha para você ver Do professor Agora veja bem Se uma pessoa dessa Tem caráter Para falar de mim Para falar da minha índole Eu que estou reeleito Nessa casa Vereador Chiquinho Que a população aprovou Pela segunda vez Que tem trabalhos Nessa casa aqui Projetos aí Que eu fiz aí Como vale alimentação Tenho orgulho De ter indicado Até o executivo A dar o vale alimentação Vale transporte Meia entrada Para os professores Financiamento público Do curso de medicina Que é um projeto Que era para ser aplicado Em Nova Serrana Infelizmente nenhum prefeito Colocou em prática O projeto Meu primeiro lote Estender os horários Nos postos de saúde Biombos nas agências bancárias Eu acho que estou dando A minha contribuição Para a cidade Estou trabalhando aqui Agora eu não vou desonrar Uma pessoa Eu nem queria levar isso Para o lado pessoal Para contar essa história Mas a pessoa vem desonrando A gente Aí nós viemos conhecer De verdade mesmo O caráter dessa pessoa Que quando nós votamos Nele para presidente Acho que vocês bem lembram Nós demos quatro votos Nele para presidente No primeiro ano No primeiro ano mesmo Ele já abandonou O grupo nosso Foi para o outro grupo Esses dias ele votou O projeto 117 Conosco Ele acompanhou Que é o projeto Que fala Da regularização fundiária Terezinha Osmar Reileitos Nessa casa Que está presente aqui hoje Desculpa Eu falei o Chiquinho Esqueci Então ele votou O projeto 117 Conosco Ele dizia Que era inconstitucional Votou Pela pressão popular Ele votou Ele também não resistiu A pressão popular não Porém Ele mesmo denunciou Semana passada aqui Que o prefeito Eusébio Tinha lote lá Lagos, Indústria e Comércio Por isso o prefeito Ficou do lado dos empresários Que vendeu o lote dele No caso Ele mesmo denunciou aqui Ele está no grupo deles E denuncia o prefeito Está vendo É essa pessoa Uma hora ele está de um lado Uma hora ele está do outro São várias faces É o santo do pau Por fora uma santidade Mas por dentro só maldade Infelizmente Eu também Acho muito feia a atitude De não vir votar Igual na terça-feira passada Nas comissões Deu o voto Chega aqui Não, não vou votar Não, vou ficar lá na internet Porque eu ganho dinheiro lá na internet Mandando Para os internautas lá Que não tem informação Que não estão acompanhando a câmara Que infelizmente E eu vou Lubridiar eles Isso que eu chamo de lubridiar Eu estou recebendo em casa Para poder Não ir na câmara Eu fiz projeto aqui Lázaro Esse projeto aqui Era para cortar O salário Dos vereadores Os vereadores Que bem lembram Que estavam no outro mandato Para cortar o salário Do prefeito Pela metade Dos secretários Pela metade Tá E ainda Dos subsecretários E do vice-prefeito Está no jornal Era uma economia De quase 10 milhões De reais Em 4 anos Agora eu quero pedir O senhor prefeito municipal Que apoia Tá com ele no grupo aí Pedindo a base Para nem vir Nem vir aqui Votar Não, não apareceu Nenhum deles aqui hoje Que tem um salário De 23 mil reais Que corte Manda um projeto Para essa casa Para não cortar Esse salário Pela metade Né O secretário deles Está aqui O senhor Enéas Fernandes 8 mil 700 e tantos reais Vamos cortar Aonde tem Vamos cortar na carne Vamos cortar do vereador também Mas não vamos ser hipócritas E falsos com a população Não Porque quando a gente Dá um vale alimentação De 120 reais Com o servidor A pessoa vem Cair em cima da gente Contra o município Isso aqui eu estou falando De 10 milhões de reais Em 4 anos E se o prefeito Mandar o projeto Eu voto Vamos ver se ele é Homem para mandar Vamos ver se ele quer Economia para o município Não é isso? Vamos ver se a base dele Quer essa economia Para o município Tem que cortar Pede os grandes salários Não está fazendo nada Tem que receber nada Né? Mas eu ainda concordo Tem que receber a metade Né? 10 milhões em 4 anos Seria economia É isso aí Essa casa esses dias Foi chamada no jornal aí Que qualquer tatu comanda ela Assim como eu acho Que a prefeitura Qualquer tartaruga E qualquer bicho preguiça Comanda também Que é o jeito que está aí Nós não estamos vendo Nada nessa cidade Olha essa ponte Que caiu ali Minha gente Tem quase um ano Genilso Pacheco Está lá perto Lá Genilso Cadê a RT Do engenheiro Que está cuidando Daquela obra Cadê a assinatura Eu quero o projeto Presidente Aquilo é dinheiro público Ali Presidente Tem que ser 50 anos A garantia Daqui a serviço Qual o engenheiro Que vai colocar a assinatura Na obra daquela Que você está vendo Que estão jogando terra por cima Hoje eu até fiz um vídeo lá Aquilo vai ter garantia Agora essa câmara Genilso Devolveu 1 milhão e 200 1 milhão e cento e tantos mil Ano passado Para o prefeito Quando a ponte caiu Por que que ela não aplicou Esse recurso lá E fez essa ponte Podia ter feito em janeiro Em fevereiro Mas não fez Ficou esperando dinheiro Do governo federal Compromisso com a população É compromisso sério Não é deixar a população Em maus lençóis Não Não é só ir numa rádio E falar E falar E não vir cumprir Com o dever aqui na câmara Cadê os vereadores deles E vocês sabiam Que os vereadores deles Hoje nós vamos oferecer Denúncia Eu acredito É lá no Ministério Público Contra as nossas honras Porque os vereadores deles Não tem peito Para caçar não Quem está errado Por que Um tem Eu já vou falar nome Juliana Irmã dele Trabalha na prefeitura O Ricardo A mulher dele Trabalha na prefeitura Isso é nepotismo Gente E nós estamos descobrindo Isso agora Depois que o William Está denunciando Nós estamos levantando Presidente Até o O Vantuir Que é o mais humilde Tem a irmã dele Na prefeitura Então nós vamos levantar Isso tudo Presidente Vamos mostrar A verdade Que não vai ficar Pedra sob pedra E vamos escurambar A vida desse vereador Também lá dentro Aquilo também Tem rabo preso Lá É o grupinho Aí fala que nós Aqui mandamos Na cidade Se nós não mandassem Estava um desmano total Se nós não pegar Firme aqui Presidente Como é que estava Essa cidade Se o senhor Não pegar firme Se o senhor Não defender Os mais humildes Como é que estava Essa cidade Pois eles perseguem Os mais humildes Eles perseguem Os vendedores De picolé Os ambulantes Se não tivesse Nós sete Nessa casa Como é que estava Nova Serrana Lá Agora ir numa rádio Sentar e falar Eu sou professor Eu domino a língua Eu comprei livros E estudei É fácil Não pagou Não Mas deve ter comprado Outro e pago Mas então veja bem Eu acho que é isso aqui É colocar a cara É cortar na carne Não é falar de 120 reais Do servidor Que trabalha não Gente Não é falar de 120 reais Está lá os funcionários Da prefeitura Tudo lá Eu já Desde o mandato passado Estou pedindo Dá o valor de transporte Para eles Dá o valor de alimentação Para todos Passar nessa casa Que nós votamos a favor Agora nós temos que cortar Onde tem Onde tem Onde tem reserva De gordura mesmo Para o município andar Se está faltando Nós temos que ter coragem Mas é coragem Não é coragem de falar E não fazer não Aí cadê as caras deles aqui Não é isso Nós somos um bando De que? Eu não Nós somos um grupo União, foco e ação Por Nova Serrana E tudo que está passando Despercebido Nós não vamos deixar Passar despercebido não Agora mais forte ainda Mais unidos ainda Vereadores Porque se Nova Serrana Continuar desse jeito E não tiver o nosso grupo Vai para o buraco E já está indo Eu parabenizo cada um de vocês Olha a vereadora Terezinha Honrada que é A pessoa que é Conhecida dentro da cidade Ser colocada Eu me envergonho Vereadora Pela senhora Está representando as mulheres É muito baixo A pessoa fazer um negócio desse A gente que é homem Da tolera Mas a senhora Ser colocada Mas a senhora Está trabalhando Por Nova Serrana A senhora Não fugiu de reunião Nenhuma A senhora Não deixou de cumprir O compromisso Que tinha feito Em reunião Com servidores Não é isso Então A senhora está de parabéns O grupo está unido Em prol de Nova Serrana Não tenho dúvida disso Não tenho medo de falar Agora Fala na cara Que não é homem Se tivesse sentado Aqui eu ia falar Não é homem Não vem na reunião Aí Não é Se tivesse aqui Eu ia falar Por que eu não ia falar Por que Isso não é termo De chamar a pessoa Por trás Não Você não pode falar Da pessoa Quando ela não está presente Para se defender Não Isso é feio Você tem que Dar direito à pessoa Na sua presença E nós estamos falando aqui Porque eles não quiseram Estar aqui Porque se quisessem Estavam Então gente Vamos ficar atentos Quem está trabalhando Em Nova Serrana Vamos ficar atentos Quem está fiscalizando E nós vamos mostrar mesmo Vamos cobrar Vamos pegar no pé E vamos aprovar Os bons projetos Para Nova Serrana Sempre que chegar nessa casa E eu convido mais uma vez A população Sai desse debate Em rede de internet E vem para casa Vem para a Câmara Assistir o que os vereadores Estão fazendo Porque fica lá na internet E não tem O conhecimento Das coisas que estão acontecendo De fato Então Essa pessoa Com A qualidade que tem Realmente tem A inteligência Não sei se a inteligência E a sabedoria Estão andando junto com ele Mas ele tem A condição De manipular E lubridiar As pessoas Fazer as pessoas Se virarem contra a Câmara Contra o poder Que está fiscalizando De verdade Agora sim Essas questões Que eu estou falando aí Do Nepotismo E demais Que nós vamos apurar Nós estamos levantando agora Se a gente já soubesse A gente tinha denunciado E o nepotismo dele Nessa casa Presidente Eu gostaria que você falasse Depois Da funcionária dele E o tio da funcionária Trabalhava nessa casa Na gestão passada Eu acho que vai ter Que devolver o dinheiro Para os cofres públicos Assim como quem tem Irmãs lá também E sem falar Os cabidos de emprego Que botaram lá dentro Aí como é que vota Sem ser no cabresto Então vocês tem que entender A população Que quem tem compromisso Não se vende não Quem tem compromisso Mantém firme Não foge da raia Eu acho que essa é a verdade Nessa casa Nós não precisávamos Está passando por isso Nós votamos com consciência Mas essa pessoa Infelizmente Baixou o nível Por causa de uma candidatura política Ele anda selando acordos Em regiões Com deputados Como selou com o Fabiano Tolentino Teve até em Conceição do Pará Fiquei sabendo Selou com o Fabiano Tolentino Depois deu a rasteira nele Não voltou lá mais Deixou o pessoal na mão Então isso é muito ruim Falta de palavra Falta de caráter Falta de respeito Entendeu? Molecagem mesmo E isso O povo de Nova Serrana Não merece não Merece trabalho sério Isso sim Meu muito obrigado E uma boa tarde a todos Continua aberta a palavra Os vereadores Pela ordem senhora presidente Com a palavra o vereador Valdir das Festas Juninas Uma boa tarde senhora presidente Uma boa tarde a mesa Os novos companheiros O público aqui presente Os internautas que nos acompanham Os funcionários desta casa A guarda municipal Senhora presidente Senhora presidente Muito me alegraria Estar vindo nesta casa Em pleno recesso Para estar votando aí Uma suplementação Para um projeto da saúde Para um projeto da segurança Em questão de melhorias Para a nossa cidade Me entristeste muito Por saber Que esta casa de leis Na qual é designada Para fazer projetos Para engrandecer a nossa cidade Para aqui acolher As reivindicações da população Hoje está analisando Uma denúncia dessa Eu não fui eleito Pela população Para caçar vereador E eu também Esperava Vindo de uma pessoa Igual ele Professor William Barcelos Uma pessoa que aparentemente Poderia ser uma pessoa Oculta Aparentemente É uma pessoa Entendedor Ele sabe bem O que é Decoro E o que ele mencionou Aí nas redes sociais Fora do plenário É uma quebra de decor Contra Os Próprios Companheiros Dessa instituição Isso deixa Até Me deixa até Desmotivado Né Assim Com a política É um cenário Que Eu até gostaria Que fosse diferente Um cenário Onde que Nós pudéssemos reunir E lutarmos Juntos Em prol Da comunidade Em prol Da nossa sociedade Mas a gente Vê que tem Pessoas que Querem fazer Desse ambiente Aqui Desse espaço Palco Para se Lavancar Para outros Patamares Onde deseja Alcançar Mas É O tal cidadão Que Se julga Ter A capacidade De fazer Fatos Como esse Que foi Feito Nas redes Sociais Como Que ele vai Representar Bem A população De Nova Serrana Na Câmara Federal Então Já fica aí Bem claro Para a nossa População Para estar Sabendo Quem é Esse Que pretende Alcançar um cargo Para representar A nossa cidade Como foi Bem mencionado Ali pelo Vereador Chiquinho Eu e o Chiquinho E o Professor William Barcelos Participava Da mesma Comissão De saúde Saneamento Básico E quando Nós fazíamos Reuniões Para tratar Assuntos Da saúde Depois Ele postava As matérias E cortava Eu E o Vereador Chiquinho Do Planalto Das fotos Isso é uma Pessoa Que tem moral Para falar De caráter Então Fica aqui Uma indignação É Não tenho Nada Contra A pessoa Do professor William Barcelos Mas Esse fato Que ele Fez E que vem Fazendo Nas redes Sociais É sujo É baixo Se ele Quer Atingir Mérito Faça Assim como Lázaro Camilo Vem fazendo Busca seu Espaço Com honra Sem querer Fazer com que Os outros Sejam de Escada Para que Ele Suba Trabalhe Como Lázaro Faça um trabalho Bonito Aí uma pessoa Muito bem aceita Pelo estado De Minas Gerais Porque faz um trabalho Brilhante Fica aqui Fica aqui Uma indignação É Eu Para ser sincero Antes de entrar Na política Eu não Esperava encontrar Um cenário De Cobras Um cenário De Leões Como esse Que estou vendo Aqui hoje Isso me entristece Muito Porque Eu buscava Um cenário Diferente Para estar buscando Melhorias Aí para a nossa População Muito obrigado A todos E uma boa tarde Pela ordem Presidenta Com a palavra O vereador Valdir Mecânico Boa tarde Presidenta Boa tarde Novos colegas da mesa O povo Que aqui presente Os internautas Que nos assistem Nesse momento É Essa Relação Em prol Do professor William Barcelos Eu acredito Que ele foi Muito infeliz Na sua fala Em determinado Momento Quando Eu vi Essa postagem Mas ao parar E analisar Essa questão Nada mais é Nada mais é Porque Se você São macho Caça A minha Caçação Pede A minha Caçação Eu fui analisar E falei assim Os picaretas Votaram O projeto Então veja bem Eu fui refletir Gostaria que eu estivesse aqui hoje Para poder perguntar para ele Os picaretas Votaram o projeto Mas veja bem Quem são os picaretas? São os 12 Que votou o projeto Que agloba Os 12 que estavam presente Naquele dia Ou foram os que votaram Contra Ou foram os que votaram Ao contrário Do projeto Então isso eu gostaria De ter perguntado para ele Mas ele não está presente Por que essa questão? Porque a partir do momento Que você para E vai refletir Toda ação Tem uma reação E nada mais justo Que eu separar E analisar É o seguinte Ele quis defamar Essa casa legislativa E usar Aqui De um trampolim Para alavancar Simplesmente Uma campanha política Porque eu vejo Essa provocação O legislativo É uma espada De dois gomes Simplesmente A gente ao terminar A reunião Ele virou E falou assim Eu não vou vir Nessa reunião Porque o regimento interno Fala que é dia 15 Mas a lei orgânica Fala Que é dia 17 Então dia 17 Da na terça Então prevalece A lei orgânica Mas então Tudo premeditado Ele pensou Eu não vou Que eu não vou votar Nem contra Nem a favor Desse projeto Mas após A nossa votação Ele alto Se promoveu Fazendo uma crítica Em cima do legislativo Os picaretas Votaram o projeto Por que? Para alto Se promover Em uma campanha Política E falou Que nós não Eram machos Aí eu Levo a palavra A Terezinha E falo Admiro você Terezinha Como a única Mulher Representada Aqui nesse legislativo Com todo respeito Você é muito Mais macho Do que ele Você tem Se demonstrado Uma mulher firme Uma mulher veemente Uma mulher de caráter Então isso é muito Importante Então na realidade Quem que não é macho? Aí Mais uma vez Refletindo a questão A pessoa Quando quer se promover Porque Ele está tentando A cadeira Na Câmara Federal O que que eu tenho Que fazer? Chamar todos Os holofotes Para a minha atenção Porque se eles Caçarem O meu mandato O que que vai acontecer? A minha campanha Política Vai subir Eu vou usar De argumento Que eu estou Tentando fazer A coisa certa E vou alavancar A minha campanha Política Mas se eles também Não conseguirem Caçar Caçar O meu mandato Eles vão falar Até tentaram Me caçar Mas não conseguiram Então Uma pessoa Dessa Por exemplo É digno De um voto Espera lá Vamos refletir Um exemplo disso Eu tenho um compromisso Por questões partidárias Até mesmo Com o Adson Ribeiro Para candidato A deputada federal E a João Moraes Para o Senado Porque Pessoas do meu partido Que já veio antes Inclusive Mandou para Nova Serrana 200 mil reais Para de saúde Depois Mandou mais 200 mil E vai mandar Mais duas academias Ao ar livre Para a cidade Nova Serrana Mas ele Como um pré-candidato Ele não teve A humildade Sequer de fazer Uma reunião Com nós Aqui nessa casa E pediu apoio Diferente Do Lázaro Camilo Que está aqui Eu gostaria Lázaro De te parabenizar Da mesma forma Que você teve A humildade De estar vindo Nessa casa Pediu apoio Para cada vereador Aqui E mostrar a importância Que você tem Para a cidade Nova Serrana Então admiro muito você E eu não fui mentiroso E nem hipócrita Como os demais Vereadores Estavam aqui Porque Nós demonstramos Para você Que já tinha Compromisso político Mas simplesmente Você falou Mas De toda forma Que vocês Tenham respeito Porque eu estou lançando Minha pré-candidatura Agora Mas se porventura Alguma pessoa Cidadão Não votar No candidato De fora Eu gostaria De o apoio De vocês A sua humildade Eu admiro você Eu falei Lázaro Você pode ter certeza Se aquela pessoa Não condiz De repente Com o candidato De fora Você vai ter o apoio Você está entrando Em uma política Limpa Transparente De caráter Você representa Nova Serrana Lázaro E eu torço Para que Deus Abençoe Que você venha Ser eleito Isso é muito importante Porque Se você for eleito Com essa dignidade Amém Você vai representar Então você não está Usando de má fé Para poder dar um pulo Na lua Então parabéns E pode ter certeza Lázaro Se não fosse O meu compromisso Porque eu já tenho Com o Adson Ribeiro E João Moraes Você teria 100% Meu apoio Aqui na cidade De Nova Serrana Pode ter certeza Diz Parabéns a você É assim que constitui Uma política digna Você tem o meu respeito Como pré-candidato A deputado federal E torço muito Que você seja eleito Que Deus te abençoe Presidenta Com a palavra O vereador Osmar Santos Cumprimento a presidenta Cumprimento a mesa Cumprimento os vereadores O povo presente O pessoal que nos acompanha Pela internet Gostaria de agradecer A presença de todos Inclusive do meu amigo Silvério Que está ali presente Parabéns Silvério Obrigado pela presença O nosso amigo Pré-candidato Lázaro Camilo Obrigado pela A ilustre presença Nesse plenário Nesta tarde Gostaria de ponderar Algumas situações Que a gente vem Passando Alguns dias Por uma pessoa Muito aproveitador Deixa a gente contrariado Uma pessoa que nasceu Em berço de ouro Padrasto rico Família rica Pôde estudar Várias Sei lá o que Várias formações Doutorado Mestrado Enquanto a gente Muitas vezes custava A gente custava Poder ficar na escola Para aprender a assinar o nome Tivemos que trabalhar cedo Para ajudar os nossos pais Nós não nascemos em família rica E ver ele na rádio E até humilhar essas pessoas Eu ouvi na rádio Hoje ele humilhando essas pessoas Ele não é professor de ninguém Essas pessoas Teriam que aprender E tal Então assim A gente fica triste Né Pela pessoa usar Da sua experiência Da sua formação Para desacatar Os seus colegas Mas eu agradeço muito a Deus Com toda simplicidade Toda humildade Não era nem pensamento meu Estar sentado na cadeira Da presidência dessa casa Mas Deus me concedeu Porque Deus sempre concede as coisas Para os mais humildes Né E ele tentou essa cadeira A todo custo E tenta A todo custo Tudo isso que vem Nas redes sociais É a busca de poder Né É triste Seduído Enquanto essa pessoa Não precisa falar muito Se ele estivesse Diante das redes sociais Das emissoras de rádio Dizendo a verdade Hoje ele estaria aqui presente Para confirmar Falar Não estou aqui É verdade o que eu disse Falar as coisas E correr É muito fácil Né Isso é Querer enganar as pessoas Eu fico triste Mas o pessoal de Nova Serra Não é inteligente Eu acredito Que não vai cair nessa não Porque o dom de enganar Ele tem Ele consegue enganar As pessoas muito bem De tanto que aqui Dentro dessa casa Hoje ele está De bem com três vereadores Amanhã ele está de mal Com aqueles três De bem com outros três Ali na frente Ele sabe manipular O lado que o interessa Outras interesses particulares É o lado que ele está Esse momento ele está Do lado dos vereadores Do prefeito Porque o lado É pertinente para ele Amanhã ou depois A hora que passar essa fase Ele mete os pés No prefeito Que ele já fez Várias outras vezes E se precisar De um auxílio Ele vai correr E querer acasalhar Junto com esse grupo aqui Isso é do feitio dele É um vereador Eu admiro ele Respeito Nós temos aqui Um total de vereadores Conservidores 90 Pode sair aqui Um por um Vocês não encontram Um que é amigo Desse vereador Um que suporta Esse vereador Porque nas redes sociais Ele se vende uma pessoa Quem convive com ele De fato sabe A porcaria que ele é É um vereador Que não merecia estar nessa casa Esses dias eu estava conversando No gabinete De um amigo meu O padrasto dele É uma pessoa respeitada Na cidade Que é o senhor Zegato Na época da campanha O senhor Zegato Saiu na casa De alguns amigos Que o Zegato Tem prestígio De Nova Serrana E pediu apoio Para ele Essas pessoas Chamaram o Zegato Lá de volta Ultimamente E falou que tem vergonha De ter votado Ele tem vergonha Não tem coragem Mas essas pessoas Sentavam com ele Em alguns lugares Para trocar ideia Essas pessoas Têm vergonha De sentar com ele Com o vereador De tão hipócrita Que ele é É um cara Que não tem como Você falar dele Porque eu acho A coisa mais feia Do ser humano É esconder Atrás de um computador Porque isso Ele manuzia Muito bem E sair Defamando Essa instituição Defamando Os colegas Isso é feio Mas muito feio Agora Mais me admira Né Esses vereadores Que fala Da base Hoje está Abraçado Com ele Até terça-feira Passada Não era contra ele Hoje estão Abraçado Com ele Né Eu acho estranho Já foi dito Pelo nobre Vereador Daí Né Essas pessoas Não estão Abraçado Com ele Com o executivo Porque o executivo É bom Não É porque Estão mamando Lá Se eles não Estiverem mamando A família Eles estão Algum da família Está Esse é o motivo De eles estão juntos Nesse momento Esse vereador Que se prega Honestidade Leildade Está respondendo O processo O gabinete Por impobidade Administrativa Não é só denúncia Não Já acatada Por ele ter colocado Um tio E uma sobrinha Para trabalhar Aqui nessa casa Está respondendo O processo Na justiça Então E lá fora Se prega Que é uma maravilha Que sou contra Isso sou contra Gente Eu hoje tenho dó Do servidor Dessa casa A humilhação Que o servidor Está passando Diante de jornais De rádio Por causa De um auxílio Alimentação Eu até vi No debate Político Eles acham Que é um auxílio Alimentação Para essas pessoas Almoçar Um jantar Não Isso é para a pessoa Comprar uma cesta Básica De 120 reais A cama vai fornecer Para essa pessoa Uma cesta básica De 120 reais Nós temos servidor Aqui que ganha Mil Mil e pouquinho Agora Vem essa humilhação Nos jornais Nas emissoras de rádio Por causa De um auxílio Alimentação De 120 reais Esse vereador Deveria ter vergonha Respeitar Esses servidores Hoje ele diz Que é contra isso E contra o servidor Da prefeitura Também E nós aqui Estamos trabalhando Dia e noite Para conseguir Que o executivo Também dá esse valor Alimentação Para o servidor Da prefeitura Eu ouço Talvez por falta De entendimento Eles falam assim Ah vereador Mas tinha que ter dado Para nós também Que é gari Para nós que trabalha Nas creches Para nós que trabalha De agente de saúde Nós não Eu não posso O legislativo Não pode dar Porque se pudesse Todos os servidores Municipal de Nova Serrana Tinham auxílio alimentação De 120 reais Não tem É porque eu não posso dar Eu não sou contra isso não De jeito nenhum Eu acho que a gente Tem que defender O que é bom Para a gente Eu sou contra Que as fábricas Não dão Não dão Vale alimentação De 120 reais Para o funcionário Deveria dar também Agora Por que as fábricas Não dão E eu também não Falar assim Segundo conversas De corredores O vereador Foi contra Na comissão dele Ele era a favor Ele passou A ser contra o projeto Quando foi dito Que o vereador Não podia receber o auxílio Porque o vereador Não recebe Esse 120 reais Não pode Segundo conversas De corredores Se os vereadores Pudessem Ele era a favor Do projeto Ele era a favor De receber Mas os vereadores Não podia Isso é a conversa De corredores Que a gente ouça Então a gente vê A falsidade E quando ele fala Que eu defendo A bandeira E sou contra O vereador Não estava aqui No dia de votar O projeto Sequer Ele não veio Na reunião Como é que ele Defendeu Para votar A favor Ou contra Esse projeto Se ele não Teve a coragem De estar presente Na reunião Eu não entendo É o que eu gostaria De deixar claro Para a sociedade De Nova Serrana Esse vereador É um baita De um mentiroso Quando ele fala De homem O que esse vereador Tem de homem Foi dito Pelo nobre vereador Valdir da Mecânico A nossa nobre vereadora Com os meus respeitos Muito mais homem Do que as Pilantras desse vereador É brincadeira O que esse vereador Está fazendo Por Nova Serrana É brincadeira Mas a sociedade Vai conhecer de fato Quem é ele Vai O momento está chegando Ele acha Que por uma campanha Política A deputado federal Tem que ganhar Qualquer custo Mentindo para todo mundo Pisando em todo mundo Abusando de todo mundo Será que é assim Que ele quer ganhar As eleições Por que que não joga Olimpo igual O nosso pré-candidato Lázaro Camilo Você não vê O Lázaro Camilo Falando mal Nem dele Vai ser adversário Político Você não vê E você quer ser Uma pessoa digna E ser uma pessoa Que merece o respeito Da sociedade De Nova Serrana Esse candidato Se merece o voto Da sociedade De Nova Serrana Agora um charlatão Igual isso William Barcelo Merece o voto De alguém Ah pelo amor de Deus Né Um cara Muitas as vezes Esses dias eu achei Que aquilo ali Era até brincadeira Porque ele é usuário De Nerguelê Eu falei Ele usou muito Nerguelê Para postar um negócio Desse aí Porque não faz sentido Um cara com tanta formação Que ele fala Que tem Sai com essas rasneiras Né Professor de que? Professor da mentira Da enrolação Povo de Nova Serrana Não pode cair na onda Desse camarada Não que está enrolado Gente Gostaria de agradecer Pedir desculpa Pela demora Mas é porque Essa semana A gente tem sofrido Com essas mentiras E quando vê isso aí Esse barulho Vai continuar Porque a Câmara Não é secretaria Secretaria da Prefeitura E nem vai ser Quando ele fala Esse grupo quer mandar Na cidade Não Nós quer botar ordem Nos desmandos do prefeito E dos seus bandos De puxa sacos Isso nós vamos colocar Essa casa Não vai aceitar Prefeito mandar aqui dentro Nem se ele nascer de novo Enquanto estiver na presidência Aqui dentro Ele não manda não Tem vereadores aqui Que disse Em reuniões Ele está gravado Que se tiver parente Dele trabalhando na prefeitura Vai renunciar o mandato Pode esperar Que vai ter renúncia Porque sabemos De casa Que tem irmã de vereador Trabalhando na prefeitura Isso é nipotismo E essa casa Vai denunciar Vai denunciar Não vamos perdoar Esse pessoal Tem que mostrar Transparência E a realidade Para Nova Serrana Os tempos mudaram E não adianta Falar com o vereador Osmar É isso O vereador Adair É aquilo Não O vereador Osmar O vereador Adair O vereador Chiquim A vereadora Terezinha Já foi aprovado Pela sociedade de Nova Serrana Pela segunda vez Né E por cima Os nossos colegas Que faz parte Da nossa base Está fazendo um brilhante trabalho Com certeza Vai ser aprovado Também para mais um mandato De Nova Serrana Temos certeza disso Eu estive na feira Sábado Fui lá para comprar Umas verduras Coisa de meia hora Fiquei lá Quatro horas de prazo E não recebi E não recebi uma crítica Parecendo artista O pessoal Eu tinha vontade demais De conhecer As vereador Osmar Pelo brilhante trabalho Que essa Câmara Está fazendo Nós sabemos disso Iria incomodar Os grandes Os que queriam mandar Aqui nessa casa Ou querem mandar Eles vão fazer De um a tudo Para mandar Aqui dentro Mas não vai mandar Isso não vai acontecer Isso pode ter certeza E a Prefeitura Fica com 93% Da arrecadação Essa Câmara Com 7% Eles ficam brigando 24 horas Falando por que Que nós não devolvemos Dinheiro para a Prefeitura Que conta que eu tenho Com a Prefeitura Esse dinheiro é da Câmara Esses 7 milhões É da Câmara Esses 7% é da Câmara A Prefeitura Está com 93% Nós só com 7% Ah não faz nada Por que que eu vou devolver O dessa Câmara também Para inteirar Para eles não fazer nada Não O dessa casa É dessa casa Temos projetos Eu vi na rádio Nós temos projetos De ajudar a polícia militar Com 3 viaturas Ajudar a polícia civil Com 150 mil reais Para fazer um reparo No prédio Lá que precisa Ajudar o presídio Com um bebedor Com a lavadeira de roupa Ajudar o hospital São José Com a máquina Para lavar roupa O legislativo Ainda tem esses projetos Para fazer Vamos fazer Mas devolver dinheiro Para o prefeito Não devo nada a ele Meu irmão não trabalha lá Minha mulher não trabalha Meus filhos não trabalham Não devo nada não Tem que devolver dinheiro Para ele não Nunca pedi dinheiro Para mandar 50 centavos a mais E nem precisa Porque aqui nós sabemos Fazer gestão Gastamos tua responsabilidade E valorizamos O servidor dessa casa Nós não estamos aqui Para fazer gracinha Para o prefeito Projetos aqui Que era votado por telefone Gestão passada Vota para mim Tá, tá, tá Não, hoje não é assim não Os tempos mudaram Aqui nessa casa E pode ter certeza Que cada dia Vai mudar mais Aqui não é o grupo Dos setos aqui Que manda não Manda aqui os vereadores Que de fato Querem trabalhar Para Nova Serrana Os que estão aqui Atrás de salário Atrás de promoção pessoal Atrás de campanha Para deputado federal Atrás de puxar saque De prefeito Tem vez aqui dentro Também não A vez é porque Quem quer trabalhar Para o povo Tem vez dentro dessa casa Pode contar com essa presidente Com os nobres vereadores Agora fazer gracinha aqui não Vai fazer gracinha Na casa deles Eles falam que aqui É a casa da mãe Joana Por isso Porque eles querem mandar Aqui dentro Mas não deixa Aqui não deixamos Eles ficam bravos Né E não vai mandar Pode ficar bravo Fazer o que eles quiserem Mas aqui dentro Não manda Nem prefeito E nem puxa saco Nem vereador Não, não manda Essa casa aqui Vai ser tocada Desta forma Com coerência Seriedade E honestidade Acima de tudo Pode ter certeza disso Muito obrigado Neste momento Devolvo a presidência Ao senhor Osmar Santos Pela ordem Seu presidente Com a palavra A nobre vereadora Vice-presidente Terezinha do Salão Uma boa tarde A todos Quero aqui Cumprimentar A todos vocês Que aqui estão presentes Em nome do meu amigo Lázaro Não é Lázaro A amizade É uma coisa Que se conquista E se ela é verdadeira Ela dura E a nossa amizade É verdadeira Muito obrigado Pela presença De todos vocês Quero também Cumprimentar A todos que nos acompanham Através da internet Através da rádio real Que estão nos ouvindo E em especial Quero cumprimentar A todo servidor Dessa casa Ao nosso segurança Eu deixei de falar Da guarda municipal Que está aqui também A todos os assessores Aos servidores Eu cumprimento E abraço A cada um de vocês Porque sou vereadora Sou ou não Estou vereadora Mas para chegar até aqui Sempre usei a humildade A simplicidade E a dignidade Para administrar Tudo na minha vida Mas o mais importante É nunca deixar De respeitar O seu semelhante Eu votei favorável Sim Ao vale alimentação Um valor de 120 reais Para todos os servidores Dessa casa Porque se temos uma lei Para dar um vale refeição Para um servidor Ela não pode ser diferenciada Todos que trabalham Naquele local Seja ele qual for Os direitos são iguais Eu gosto muito De falar Sobre sabedoria Sábio e inteligente A sabedoria Defere da inteligência A inteligência É adquirida Por livros E estudos E a sabedoria É adquirida Pela palavra de Deus E experiência De Sabedoria Não se encontra Em livros comuns Ela é buscada Do bem viver De maneira reta Cabeça erguida E acima de tudo Na busca do bem O maior coletivo Essa é a diferença Em busca de fazer o bem Para todos Isto é sabedoria Quero aqui agradecer A presença de todos Agradecer aos vereadores E a todos vocês Que aqui estão E pedir a Deus Que abençoe a todos Principalmente Aqueles que nos apoiaram Que votaram em nós Nas eleições E que conhecem Cada um De nós Que está aqui Nesse plenário Fica aqui Essas minhas palavras Sobre o sábio E o inteligente Muito obrigado Fiquem com Deus E uma boa tarde Senhor presidente Com a palavra Vereador Chiquinho Um negócio Só falar Que eu lembrei Que agora Não podia esquecer Que eu lendo aqui Quando o vereador Falou Quer ser macho Né Pede-me a cassação Quando ele Ficou sabendo Que ia acontecer A reunião Para a gente Estar Avaliando A situação Dele Ele tremeu Tremeu E correu Atrás Da articulação Foi atrás Dos Dos vereadores A base Do prefeito E fez a reunião Na última hora Com Me parece Que até com o executivo E chegou No meu ouvido E aonde Ele Foi Para Acompanhando O pessoal Do lado Do executivo Então veja bem Semana passada Ele estava falando Do prefeito Aqui A respeito Que o prefeito Tem terreno O José Cidio Almeida Hoje Estava falando Que o prefeito É bonzinho Estava falando Do prefeito Gravando o prefeito Lá na rádio É cara de pau Demais Né não Deixa o prefeito Na onda dele Que ele vai enterrar O prefeito Presidente Só o Chiquinho Só resumindo Aqui Aqui não tem Ninguém contra o executivo Não Então Nós aqui Nós somos A favor do povo O que for bom Para o povo A gente aprova O que for ruim A gente não aprova Aqui não tem Ninguém contra o executivo Não Nossa casa É uma casa Legislativa Que é para Fiscalizar e legislar E nós estamos cumprindo O nosso papel Nós De deliberar Para a votação Gostaria também De lembrar Os edizos Que Se houver Interesse Por parte Dos vereadores Que podem entrar Com ação Contra o nobre Vereador Professor William Barcelo Por calúnia Difamação É injúria E terá todo O suporte Desta casa E vereador Não pode sair Falando O que pensa Para ser promovido Para ganhar Eleição Não Eu gostaria De lembrar Aqui Até gostaria De aproveitar A oportunidade Está ali o nosso amigo Tiago Do jornal O popular Saiu uma matéria No jornal O popular Não sei se foi Divulgada Falada pelo nosso Amigo vereador Professor William Quando divulga Os valores Do vale alimentação Que seria 540 mil reais O valor Não são esses Está aqui a planilha Do nosso Escritório de contabilidade Depois eu gostaria Tiago Que fosse Divulgado de fato A realidade O gasto Que vai ficar Que é 9 mil E 120 reais Por mês Geram um total Até o final Da minha gestão Que é 31 de dezembro 45 mil reais E 600 reais 45 mil e 600 reais Não é 500 e tantos mil É 45 mil Então é Só para deixar claro Eu gostaria De Pedir desculpa Os presentes Que eu sei Que alguns Vêm aqui Esperando que a gente Fosse receber a denúncia Para caçar Esse vereador A gente não vai fazer isso Não Até porque Depois nós não teríamos Número suficiente Para caçar o vereador Porque quem tem Um que tem um rabo Preso Vai coitar o outro Né Isso com certeza Tem Então por esse motivo Seria um desgaste Necessário Para a sociedade Então por esse motivo A gente não vai acatar o pedido Vai deixar Dar ele corda Ele mesmo vai se enforcar Por aí Porque não vai E não vai demorar Acredito que vai ser Quanto antes possível Se ele for nesse Destempério Que ele está usando aí Ele vai se enforcar Rapidinho A pessoa que mente Demais Ele enrola Nas suas próprias mentiras E as pessoas Que vai passar A conhecer as ações dele Vai ver que não condiz Nada com o que ele disse Na rádio Nos jornais Falar bonito O cara fala Ali tem informação mesmo Ali enrola Até Jesus Cristo A conversa Porque fala bem Né Tem informação pra isso Mas quando conhecer De fato Quem é O charlatão Do professor William Tem credibilidade Com ninguém não Igual aqui nessa casa Quando chegou pra nós Professor Na nossa casa Agora tem um professor Hoje nós temos Um pilantra Dentro dessa casa Recebemos como professor E hoje como um pilantra Isso não é eu não Isso é todos os servidores Dessa casa E todos os vereadores Inclusive os que estão Com ele lá agora Acha ele um maior Pilantra do mundo Prefeito acho Ele fica pra lá E pra cá assim Onde é que ele tem Uma oportunidade Que ele tem um benefício Ele tá ali naquele momento Então nesse momento Declaro Que a presidência Dessa casa Não vai receber A denúncia Dos servidores Gostaria de pedir Os servidores desculpa Por isso Pelo trabalho E o empenho Que fizeram Pra coletar Todas essas assinaturas Mas como presidente Dessa instituição Não vou receber a denúncia Porque no final Nós também não vamos ter Voto suficiente Pra caçar Então não vamos gerar Esse desgastos E não vamos dar Pra ele mídia Porque ele quer mídia Querem me encaçar Ele quer sair aí De jeito Querem me encaçar Pedindo socorro Nós não vamos dar pra ele Essa oportunidade Nós vamos encerrar Esse assunto Porque essa câmara Tem coisa super interessante Pra tratar Porque essa câmara Muitas vezes tem que fazer A vez do executivo Que está fazendo muito pouco Por Nova Serrana E o nosso interesse Moramos aqui Há trinta e tantos anos O nosso interesse É que a cidade prospera Viu Lazo Ganha lá Pelo amor de Deus E ajuda nós Nova Serrana Precisa muito E precisamos de políticos Seros e honestos Não desses falastrão Que tem por aí Muito obrigado E uma boa tarde a todos Declaro encerrado A presente reunião Só falar o seguinte Se ele for macho mesmo Por que não vem cá E retrata então Mas o que tem de macho ali Se ele fosse macho Ele estaria aqui Ali não tem nada de macho Não Declaro encerrado A presente reunião Muito obrigado